Olha esse jeitinho super fácil pra você que está, tipo, necessitando de um pó e o seu acabou. Então, gente, assiste esse vídeo até o final. Primeiramente, gente, eu coloquei a manzena aí e depois vocês vão pegar uma base mais ou menos da cor do seu tom ou até mesmo sombra, o que vocês quiserem. Eu usei essa base que tinha só um restinho dela, tava bem no finalzinho e depositei aí, gente. Depois vocês vão misturar muito bem esses dois ingredientes, a manzena, eu usei uma colher de manzena e um pouquinho mesmo da base pra ficar do tom da nossa pele, tá bom? Mistura. E, gente, eu vou vir com o álcool 70, tá? Vou usar uma tampinha do álcool 70, vou misturar, misturar, muito bem misturadinho, tá? Até dissolver tudo. Se ficar muito durinho, você pode voltar com mais um pouquinho do nosso álcool, tá? Gente, não precisa se preocupar, o álcool não vai fazer nenhum mal, porque depois a gente vai sugar esse álcool mais pra frente, tá bom? Eu vi que ficou bem grossinho, aí eu volto com menos de uma tampinha do nosso álcool. Aí, gente, eu voltei com menos de uma tampinha do nosso álcool 70, vou misturar, gente, quando tiver numa misturinha homogênea, como vocês estão vendo aí, ó, uma consistência de uma base mesmo, você já pode estar pegando no seu recipiente que você vai colocar e, gente, praticamente já tá pronto. Eu peguei, gente, esse recipiente aí, que já era de um pó que tinha acabado. E aí, gente, eu vou depositar toda essa nossa misturinha que a gente fez, né? O nosso novo pó compacto. Aí, depois, gente, que você despejar tudo, você vai vir com papel higiênico, com guardanapo que você estiver em casa. E aí, gente, a gente vai sugar o alquinho que a gente jogou aí, tá, gente? Pra não fazer nenhum mal pra pele, enfim, gente. Aí eu vou aí, gente, e retiro, vocês veem que sai tudo. Aí você pode voltar novamente com papel e ir só mesmo colocando, tá, gente? Pra sugar todo o alquinho e daí, gente, você pode esperar de um dia pro outro e já tá pronto o seu pó, gente. É super simples assim e fácil. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!